Fala aí 50 pessoinhas do meu canal. Estava dando uma volta no YouTube e me deparei com um suposto trailer do anime Clash Royale. Não tenho a informação se é somente um comercial ou se vai ter uma continuação, o que resta é esperar. Mas como eu estava sem nada para fazer dei uma editada no estilo rock para ver o que vocês acham, dá o like e divirtam-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho